Música Bom, e vamos ao livro Terra do Fogo Doutor Edmar veio fazer um lançamento aqui em Teresina Fez lá na Cinesa Na oficina de Palavra Na oficina de Palavra, por sinal muito bem concorrido Uma beleza, uma maravilha, muita mulher bonita Muita, né doutor O senhor estava lá de olho aberto, né Sim, 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 claro A feiura do Cinesa, né Beleza das mulheres O Cinesa é um rapaz que sempre está bem acompanhado A gente tem que ficar perto dele para ganhar uma sobra E o livro? Bom, vamos lá Vamos falar do livro O Terra do Fogo Foi uma exaustiva pesquisa Que eu fiz Com vários autores do Piauí Sobre aquele período dos incêndios em Teresina Para minha surpresa Eu era veneno Nunca estudei isso na escola Nunca se falou disso Eu achava sempre que era uma coisa antiga Muito antiga Da século XIX E aí, para a minha surpresa Quando eu comecei a estudar isso Foi uma coisa que aconteceu Na geração dos meus pais Bem, muito pouco tempo Foi na década de 40 Na ditadura Vargas E aí Foi um incêndio criminoso Para limpar a cidade Para fazer a cidade ficar bonita Para o centenário Que ia ter o centenário de Teresina Que é uma cidade nova Que ela é de 1852 Só que, para contar essa história da pesquisa Eu vou fazer um romance Para ficar palatável Para que as pessoas possam entender isso Lendo uma história de amor De mistério De paixão Que acontece nesse cenário Na verdade, o personagem principal do romance Ele tem personagem fictício Que conta a cena com personagens reais Um dos personagens reais É o Torquato Araújo Que é o avô Que dá o nome ao poeta Torquato Neto Ele participa do livro Como um personagem E Personagens fictícios Vão contacionar com os reais Mas, na verdade O personagem principal desse livro É a minha cidade É a Teresina Eu vou contar a história de Teresina Como é que ela se constitui Como é que ela fica desse jeito Porque nós estamos na ditadura Então, eu vou contar a história Do Leônidas Melo Que era o governador E do interventor da ditadura aqui No Piauí E do Lindolfo Monteiro Que a gente só conhece hoje Por causa do estádio que deu o nome Mas ele foi um prefeito Muito também Interessado nas queimadas em Teresina Para que a cidade ficasse limpa dos pobres Porque nossa capital Era a única capital do Nordeste No sertão Todas as capitais do Nordeste São no litoral No litoral O sertanejo não migra para o litoral Ele não tem nada a ver com o litoral Quando tem uma capital No centro do sertão Todos os sertanejos Quando estavam na seca Viam para cá Ainda mais quando O Coelho Neto Chama de cidade verde Então tinha a ilusão De que aqui era o verde Era o oásis Então as pessoas Viam para as periferias E traziam o interior para cá A periferia dessa cidade Que a cidade era A avenida circular Que é a amigal rosa Era o perímetro urbano Nós existimos entre esses dois rios Essa era a cidade E aí Os quintais de fronte dessa cidade Era um quintal Que era roça Criação de porco Criação Era como se fosse o interior Que invadiu essa cidade Então Na época Os Os donos do poder Queriam limpar essa cidade Só para fazer um gancho Eu quero dizer para vocês Que nós estamos vivendo Um outro momento Que talvez o escritor Vá falar dele Daqui a algum tempo A nossa cidade E eu que moro fora Sinto muito isso Que é um Enorme Choque Quando eu chego aqui Essa cidade Ela existiu Entre os dois rios O Puti E o Parnaíba De repente Depois que eu já tinha migrado A cidade pula o Puti E se estabelece Do Azul Aleste E se esquece Essa cidade aqui Todos os nossos Casarões Estão virando estacionamento Isso é uma vergonha Para a cidade E eu costumo dizer Que nós estamos perdendo A identidade Porque todo mundo A cidade era essa aqui Vocês são As pessoas que resistem aqui E moram E moram para lá Ou vocês resistem Estar aqui Isso aqui de noite Ou amanhã Domingo Fica vazio É completamente abandonado Essa cidade E aí eu queria Conclamar a vocês Por uma questão Que eu acho interessante Que podia ser tema Do conciliado Podia ser um tema Para vocês sério De a gente pesquisar E da gente ver Uma cidade sem passado É uma cidade Que não tem futuro Muito bem Muito bem Uma verdadeira conferência Para você Aplaudir 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 Aplaudir